Música No ar notícias e as informações que merecem destaque em nossa região. Música Olá, a Defesa Civil da região do Alto Paraopeba, que integram o CODAP, Congonhas, Geseaba, Entre Rios de Minas, São Brás do Soçoí e Ouro Branco, está programando para este ano diversas ações destinadas a melhor preparar seus componentes e voluntários para atuar nas situações de risco de emergência consideradas mais graves frequentemente na região. Dentro das ações identificadas como essenciais neste momento, é importante destacar a capacitação para resgate e primeiros socorros às vítimas de acidentes, principalmente dos que ocorrem com mais frequência nas rodovias federais e estaduais que cortam a nossa região. O curso terá 40 horas-aula, a ser ministrados pela Cruz Vermelha Brasileira, no período de 18 a 22 de julho, no horário de 8 às 17 horas, nas dependências da Escola Municipal Engenheiro Oscar Wischeng, situada na Travessa Aimoré, número 10, bairro Matriz, em Congonhas. Conselheiro Lafayette, apesar de possuir inúmeras áreas de risco, não faz parte do grupo que compõe a Defesa Regional. Com o objetivo de alinhar as práticas de segurança na empresa, a Gerdau Assominas realizou um encontro com as lideranças das empresas terceirizadas e contratadas. O auditório do CPD ficou lotado. Cerca de 200 pessoas, entre diretores, empresários e representantes das empresas contratadas e colaboradores da Gerdau Assominas, participaram da reunião. A maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente enxerga e dá este devido valor ao ser humano, essa mostrar, materializar, é através da segurança das pessoas. É isso que a Gerdau emprega e a gente quer passar para os nossos parceiros. Polakini falou sobre a situação atual da empresa. O diretor de suprimentos e logística apresentou os novos valores, missão e visão da Gerdau e destacou pontos da gestão de terceiros. Em seguida, foi a vez de Leonardo Colgo contar sobre a gestão de segurança. O papel fundamental da liderança na busca da segurança total das pessoas. É isso que nós tentamos compartilhar e conclamar os nossos parceiros, as nossas contratadas, a estar trabalhando o nosso dia a dia na busca do zero acidente. As infrações de trânsito e o código interno também foram abordados pelo chefe de segurança empresarial. Na apresentação, Paulo Henrique destacou a importância de se alinhar as práticas de segurança das empresas com os objetivos estratégicos da Gerdau e enfatizou a necessidade do cumprimento do código de trânsito interno. O chefe de saúde ocupacional explicou como será a prática dos testes etilométricos que começaram a ser realizados no dia 4 de julho. A implantação tem o objetivo de combater o risco de acidentes dentro da usina. O vice-presidente executivo da Gerdau Assominas também acompanhou a reunião. Vitor destacou a importância do empenho de cada um para se conquistar um ambiente cada vez mais seguro. Rodrigo Belocchi deixou o espaço aberto para os nossos parceiros também compartilharem suas dúvidas e comentários. O diretor industrial encerrou o encontro, reforçando a importância da liderança na segurança. O ponto fundamental em qualquer processo é o engajamento da liderança. Então, se a liderança estiver consciente da sua responsabilidade, e nós acreditamos que sim, nós estávamos aqui com um auditório completamente lotado, o processo como um todo se desenvolve com maior velocidade, com maior rapidez e com maior eficácia. Entre os participantes, a satisfação pela realização do encontro. Parceiros antigos e recentes elogiaram a iniciativa. Essa reunião foi uma oportunidade imensa que a Gerdau deu a todas as empresas parceiras do grupo. Bastante importante, porque eu tenho visitado outros grupos fortes também, e tenho trabalhado, mas não tenho sido chamado para esse tipo de reunião de segurança. É muito bacana, muito interessante, motivador, e eu acho que estamos satisfeitos de estar iniciando e de estar participando dentro desse objetivo. Como forma de incentivar a educação pela cultura, a Gerdau São Minas patrocina o Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e São João Del Rey. Os eventos levam ao público várias atrações culturais. O Festival em Ouro Preto e Mariana vai até o dia 24. A novidade é o Circuito Festival, um percurso pelos bares, museus, ateliês, parques e galerias de arte. Além das oficinas, exposições, música, teatro e dança. E mais, espetáculos com Hermeto Pascoal, Dudu Nobre, Milton Nascimento, Renato Teixeira e Otto. Confira no www.festivaldeinverno.ufop.br.2011. De 16 a 30 de julho, em São João Del Rey, também muitas oficinas, instalações, performances, teatro, concertos e shows. Nomes como Seu Jorge, Nanavas Concelos, Kid Abelha e Capital Inicial. Horários e datas www.invernocultural.ufsj.edu.br. Confira as vagas para o Cine de Ouro Branco. O Cine de Ouro Branco tem vaga para os seguintes profissionais. O Cine fica na Avenida Marisa de Sousa Mendes, nº 400, no bairro Siderogia, em Ouro Branco. Mais informações pelos telefones 31 3741 5114 ou 31 3742 3540. O 16º Festival de Inverno acontece até o dia 24 de julho e terá como homenageado o escritor da cidade de Congonhas, Djalma Andrade. Além disso, oficinas, shows, peças teatrais, interferências no pátio da Prefeitura e atividades culturais nas comunidades que compõem o evento. E entre os dias 15 e 17, acontecerá ainda em Congonhas o Motofest. É uma festa super tradicional de motociclistas que vão. Realmente a cidade fica cheia com muitos motociclistas de todo canto do país, inclusive de outros países que vêm. E a programação está riquíssima do Congonhas Motofest. Nós temos vários shows, começando já no dia 15 à noite, com várias bandas, dentre elas o Estado Crítico, mas nós temos vários shows com bandas de rock, rock e tal, rock forever, Estado Crítico. No dia 16, a festa já começa, que é no sábado, já começa às 9 da manhã com várias bandas tocando, como J. Peron, cover do Raul, Velotrol, que é uma banda, parece que a turma gosta bastante também dessa banda, Vinícius Vélez, o cover do J. Quest e Performance, que é o cover do Pink Floyd. Tem imagens, nós estamos vendo imagens lá do convênio do nosso Motofest do ano passado. E no dia 17, que é o domingo também, que é um dia, que chama-se o dia mais cheio da festa, nós vamos ter a benção das motos às 10 da manhã, e na parte da tarde, show com Sargent Pepper. Sargent Pepper foi considerado há pouco tempo como a melhor band cover dos Beatles do mundo. Então vai estar conosco lá Sargent Pepper, Loss V8 e Overdrive. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, em Conselheiro Lafayette e região, o fim de semana será de sol claro, sem nuvens, durante todos os dias. Vamos conferir as temperaturas em algumas cidades. Em Conselheiro Lafayette, a temperatura varia entre mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Ouro Preto, a mínima deverá ser de 8 e a máxima de 23 graus. Em Congonhas, fica entre 10 e 26 graus. Em Barbacena, mínima de 9 e máxima de 25 graus. Em Cartaz, no Cine Glória, em Lafayette, às 19h, para a alegria da criançada, o filme Kung Fu Panda 2. E às 21h15, o filme que conta a origem dos super-heróis mais populares do cinema, X-Men 1ª classe. Vamos conferir os trailers. Em 2011 Prepare-se para o retorno Do Inacreditável Meu punho tem fome de justiça. Isso foi meu... Porri. Quem fica mais tempo se piscar? Já! Vocês estão com uma cara ótima. Kung Fu Panda 2 Da DreamWorks Meu nome é Xavier. Charles Xavier, como você está fazendo? Boa noite. Tem muito mais para você que você conhece. Aisar! Aisar! Não só a dor, mas a dor. Tem bom em você, também. Você pode harnessar tudo. Você possui a poder que ninguém pode combinar. Não mesmo eu. Amanhã, o mundo sabe que mutuos existam. Você ready para isso? Vamos descobrir. Tema. O Noir Notícias fica por aqui. Outras informações na próxima edição do Noir Notícias. A você um bom fim de semana e até lá. A você um bom fim de semana.